Visãozinha mano, tá ligado viado, visão não é espaço pra quem tá cego, tá ligado Me armo de livro e me livro de armas Conhecimento destruindo toda ignorância, eu não busco por vingança, só quero o que é meu e o das crianças Pois nelas existe a esperança, enquanto não conhece nem sente o que é ódio e a ganância Então, fé nas crianças Que tem o poder do mundo mudar, mas calma, pera lá, pra elas não falta uma merenda Então o sistema se renda, porque assim não tem quem aprenda Com fome, entendeu Ao partido político, aqueles caras que tão lá Diminuiu seu salário e aumenta a nossa renda, né Eu querendo lançar livre o presidente armas, meu povo pedindo saúde e a vacina nada Sem falar no preço da gasolina, que tá uma facada, e o arroz que virou ouro no prato, faltando dentro de casa É só pimenta do povo, muitas ainda ali babam ovo Esses porcos imundos eu sinto nojo Olha que hoje é dia 25 de setembro E nem é primeiro de abril Desordem regresso estampado na bandeira do nosso Brasil